O que, caboclo? Vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Sambore, pêmer, folha de jurema Vi chuveiro, eu vi relâmpiar Mas mesmo assim o céu estava azul Sambore, pêmer, folha de jurema Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum Eibualama, Eilé Que Oxum levou pro rio E nasceu o lobo em Dé Sua natureza é da lua Na lua Oxóssi é Odé Diz aí, Recife! Rei de Queto, caboclo da mata Odé, Odé Odé, Odé Rei de Queto, caboclo da mata Odé, Odé Quinta-feira é seu assento Oxóssi, feijão preto com marinho Amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arredada Saia curta enfeitada Saia curta enfeitada Rocha e coraça brateada Na mão a paz E Luguerê Ok, Arocha Ok, ok Ajurema é a árvore sagrada Ok, Arocha Ok, ok Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião No Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A Xóssi é quem manda Na banda do teu coração Vinta-feira é seu assento A Xóssi é o mesmo preto com marinho Amendoim Azul e verde, suas cores Calça branca arredada Saia curta enfeitada Rocha e coraça brateada Saia curta enfeitada A mão a paz E Luguerê Ok, Arocha Ok, ok Ajurema é a árvore sagrada Ok, Arocha Ok, ok Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião Oxose é quem manda nas condas do meu coração Ok, acabou!